Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Surviving the Aftermath. Eu praticamente peguei na sequência de onde eu parei no episódio passado. Eu só coloquei eles pra andar mais uma vez aqui fora. Eu vi que o pessoal colocou aí nos comentários que o painel solar é pra ser usado junto com a bater, mas eu não tenho a pesquisa, pessoal. Eu não tenho a pesquisa ainda. Vocês viram, porque eu só desbloqueei só, por enquanto, o painel e a turbina. Eu não tenho como armazenar energia, porque eu não tenho a pesquisa. O mapa tá me miguelando aí a porcaria da pesquisa, né? Mas aqui não tem problema. Por enquanto, eu só tô usando a energia mesmo só pra lidar com a parte do resíduo nuclear. Ó, já tá acabando aqui. Só tem 10, ó. E depois vai limpar essa parte aqui e vai ficar melhor. Tá, vamos acelerar o jogo aqui. Construção do casebe pronto. Não tem mais ninguém fora. Vamos ver qual que é a quest aqui. Um grupo de colonos leva você a um achado inquietante. Um javali morto com duas marcas de perfuração enormes ao lado. Cada uma mais profunda que uma mão. O pelo e o curo praticamente se desintegraram. Como se algo tivesse tentado engolí-lo. Mas tivesse cuspido de volta. Algo capaz disso poderia ser uma ameaça real para o colono. Você vai tomar uma atitude a partir... E partir para cima ou fortalecer suas defesas? Envio colonos, né? Vamos mandar os caras pra cima. Aí, ó. Um grupo de caçadores se arrisca. Blá, 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 blá. Muito, muita falação. É, pronto. Aí, deu bom, ó. E ainda veio uns antibióticos. Antibióticos não. Isso aqui é iodo, né? E ainda ganhei uns iodos juntos. Deu bom, deu bom. A quest deu bom. Poderia ter dado ruim, mas deu bom. Aí, ó. Amanheceu. Aí já volta a funcionar aqui a estação de... De controle de resíduos. Esse cara aqui... Ele encontrou mais um grupo de bandido. Vamos botar pra brigar, que esse cara é bom de briga. Toma. Toma. Nossa. GG. Deu até dó. 452 de ciência, ó. Tá vendo? Se eu não limpo esse campo de bandido aqui, eu não ia descobrir essa ciência toda aqui. Até que enfim, né? Ciência. Orra. Vamos lá. Você... Acho que eu vou pegar esse carro aqui já, né? Apesar que toda vez que eu... Eu vou ter que sair do carro pra fazer alguma coisa. O carro é bom pra pegar na volta. Pesquisar aqui. E... Ó, outro carro aqui. Eu vou andar até... Aqui eu vou gastar todos os meus pontos, né? Vou andar até aqui. Vai sobrar um ponto. Aí eu pesquiso aqui, ó. Beleza. Ok. Parafusos e porcas. Tá dando bom aqui o negócio. Pegar aquela ciência lá. Deixa eu ver aqui, ó. Já tô limpando essa área aqui. Plástico subterrâneo. Aqui eu vou limpar. Aqui metal subterrâneo. Aqui a parte da escola, né? Vamos começar a ajeitar essa parte aqui. Não, barraca não. É... Estrada. É, eu fiz a escola errada aqui, né, mano? Para manter essa reta aqui, a escola tinha que estar... Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá. Vamos ir ajeitando a base enquanto a gente explora. Explora aqui. Combustível. Você cai na porrada com os caras. Credo? Mano, eu tenho uma raiva do cara voltar depois de ganhar. Ganhou é seu, mano. Vou pesquisar. Cadê? Onde que é o máximo que eu consigo ir? Aqui é o máximo. Então, um para trás. E verifica aqui. Tá guardando componentes, ó. 34 componentes. Beleza. Por enquanto eu tenho 66. Tá de boa. Mas na hora que eu começar a fazer as turbinas, né? É... Eu só não vá as turbinas agora porque eu tenho pouca... Pouca peça. E essa escola aqui... O que é isso aqui? É a oficina de ferramenta, né? Vamos demolir ela. E vamos demolir a escola. Que eu vou passar a escola pra cá. Escola é aqui. Aí, pô. Prioridade alta na escola. Ah, isso tá ficando legal. Vamos dar um espacinho aqui em volta da escola. Hum... E aí, vou pros componentes ou não? É bom, né, mano? Eu tenho 41 ferramentas e 14 roupas. Eu tô de boa de ferramenta. Então, eu vou pro componente. Vamos sair na porrada com esse maluco aqui. Componente é sempre bom, mano. Componente... Não dá pra fabricar, então... Pô, mas esse também é mole, hein, mano? Nem pra dar um couro no cara. Ó, isso aqui eu... É que aqui o risco é alto, né, mano? O dano é alto aqui se eu não pegar... Tem 42 porcas e parafusos aqui, ó. É bom pra fazer umas turbinas. Pra garantir... Eita, tomou um dano bom aí. Quanto conseguiu pegar? 12, né? É. Ok. Vai, mano. Arregaça aí. Ele só consegue pegar 150, se fizer com ela. Tem que fazer várias viagens de ciência. Mas aqui eu já consigo pesquisar a bateria. Eu preciso da bateria agora, mano? Não, acho que não. Eu tenho que fazer essa pesquisa de qualquer jeito pra chegar na mineração industrial, né? De qualquer maneira, eu tenho que fazer. Essa pesquisa. Colônia não. Segurança. Reparo centralizado. Isso aqui é pra reparar automaticamente. Negociação. Isso aqui é interessante, né? Ter a negociação. Eu vou pegar o ponto de fronteiriço pra eu poder começar a mexer com os carros. Vamos pesquisar isso aqui. Depois eu vou pra negociação. E a exploração motorizada, né? Agora que eu tenho os carros, é interessante pegar esses dois aqui. Ok. Beleza. Já tenho um objetivo já. Como é que tá a escola? Temos seis crianças na escola. Tá. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de legal pra pôr aqui nessa área. Braseira. Braseira. Estátua dos pioneiros. Legal. Tenho bastante decoração. Cacto de garrafa. Que tamanho tem essa estátua? Se eu pôr a estátua aqui, vai ficar legal. Assim, ó. E aqui eu poderia até fazer outra escola, né? Depois eu vou precisar. Na hora que começar o bicho pegar aí, fazer outra escola aqui, ó. Fica legal. Vamos lá fora. Vai ter que fazer três viagens pra pegar tudo aqui. Toma mais dano, vagabundo. E você continua a explorar ou não? Pega as peças, né? Boa. Conseguiu pegar sem tomar dano. Ganhou, né? Meu Deus, como é ruim de briga. Escassei de energia. Eu vou fazer a parte das turbinas nessa área aqui, ó. Das turbinas neólicas. Ele pegou mais pontos. Eu tenho 221. Exploração. Negociação. Agora eu tenho o centro comercial pra fazer... Pra fazer trocas. Eu coloquei uma estátua ali. Deixa eu ver o que mais que eu posso pôr ali. Seria legal mais coisas que tivessem quatro de... De tamanho, né? Que material que usa pra fazer isso aqui? Ah, ferro. Não estão pegando. Colocar mais um pra trabalhar aqui. Ele não vai ganhar de novo. Aqui, ó. Mostrando aqui que vai sobrar dois de vida ainda. Nem conseguiu tirar o que era pra tirar, mano. É ruim demais de briga. Mais uma viagem? Sobrou seis parafusos. Eu vou perder uma viagem se eu pegar esses seis parafusos aí. Vou embora, vou voltar pra base. E você anda pra cá... E depois pega. Aí ele anda pra cá de volta. Aí, garoto. Tá mais perto aqui da parte onde vai pesquisar. O que aconteceu? Acabou o plástico. Demolir. Cadê? Tinha outra reserva de plástico aqui. Em algum lugar. Era isso aqui? Não. Era uma mais perto. Metal. Não, é aquela mesmo. É aquela mesmo. Um reciclador. Já coloca já um... Um estoque aqui do lado já. Ok. Estamos de boa. Comida não para de subir. Temos seis crianças. Beleza. Tá limpando aqui já o resíduo nuclear. Tá de boa. Sobrou quanto? Ai, caramba. Não era pra ter clicado. Peguei dois de ciência, mano. Perdi o movimento. Perdi vida à toa. Cliquei sem querer com o botão direito. Aqui eu não vou pegar agora. Talvez eu pegue na volta. Ó, tá vendo aqui, ó? Aqui, por exemplo, ó. Eu tenho que ir até lá. Então não custa nada eu pegar esse combustível aqui, ó. Já que eu vou ir até lá. Tá vendo? Agora é besteira eu ir voltar aqui de novo. Porque só sobrou dois de combustível. Então não vale a pena. O cara tem nove de ataque, né? E quatro de defesa. Esse braseiro aqui acende à noite. Tá ficando legal. Tá ficando bom. Diversas áreas sem recursos. Não tem problema. É só metal. Peguei atrás de mais metal, né? No mapa. Eu tô passando pelos lugares. Eu peguei uma boa reserva de metal em algum lugar aqui. Onde que foi? Foi por aqui. Aqui, né? Mas eu peguei quase tudo. Só sobrou sete. Então não vale a pena. Aqui tem treze porcas e parafusos. Nossa, tinha ciência. Ah, tá. 77. Esse aqui eu deixei pra trás mesmo. Tinha mais componente aqui. E ok, beleza. Continuar a exploração. Não pode parar, não. Aê, boa. Voltou a pegar plástico. Pra não acabar o meu plástico. Apesar que eu tenho bastante plástico, né? Deixa eu ver aqui. O que eu apronto agora? Você sai na porrada. Tá vendo como não vale a pena sair na porrada com... Quem tem pouca habilidade de porrada? O outro lá, ele já chega e já limpa já. Vou mandar até aqui primeiro. Vai sobrar alguns pontos. E a gente explora. Caixa de comida, né? Isso aqui é interessante pegar. No próximo turno, ela já explora. Eu ando pra cá ou já pego a caixa? Não sei. Vamos ver. Você anda pra cá primeiro. Ó, toda vez que ficar cinza, é porque vai ser no próximo turno que ele vai fazer. Então aqui vai acabar o turno dele. Então a gente anda até aqui, ó. E aí sobra um ponto, que é o ponto da pesquisa. Nossa! Eu tava do lado do outro negócio de... Droga. Tem que voltar lá agora pra pesquisar. Tecnologia e exploração. Exploração e motorizar. Tem que pegar isso aqui, ó. Pra liberar a garagem. E eu tenho que fazer o ponto de negociação. Onde é que eu ponho isso? Poderia, pô. Ixi, lá veio outra epidemia. Ah, droga. Me atrasar. Não queria mexer com isso agora, mas vou ter que fazer as tendas, né? Eu tenho bastante antibiótico. Um, dois, três, quatro. Acho que quatro dá. Outra vez eu fiz quatro, mas vou fazer quatro outra vez. Vamos acelerar isso aqui, ó. Prioridade alta. E alta, beleza. Uma criança no portão. Uma criança e uma mulher abatidas se aproximam do portão. De mãos dadas. Ela está visivelmente mal ditada e precisando de atendimento médico. Por favor, por favor. Você pode nos dar remédio? Pode dar remédio para minha mãe? A criança grita. Dá remédio, né? Não custa nada. Muito obrigado. Me deu sementes. Ah, me deu sementes. Vamos ver qual semente que deu. Sementes de trigo? É trigo, né? Deixar para plantar em uma plantação grande. Quando eu pesquisar a plantação grande. Vai ser provavelmente já, já. Pior cara possível para pegar a ciência, né? Eu vou andar primeiro para cá. Vou vasculhar aqui. Madeira. Meu Deus, isso aqui está em uma briga eterna. Aê. Dez turnos para matar um grupo de bandido. Eu preciso fazer o centro comercial, né? Vou fazer o centro comercial. Acabei aqui. O centro comercial para eu poder começar a negociar. Eu quero negociar ferro, metal, pelo menos por enquanto. Estou com um pouquinho de escassez de metal. O que construiu aqui que está me... Que levou um... Um cidadão. Está cultivando aqui. Esses daqui ficaram cultivando e nem precisava, né? Sai daí. Sai daí. E aqui já vai colher, já. Pegar os componentes e levar para a base. Vixe, Maria. A base morreu. 21 de vida. Aqui é o final do mapa, já. Vou explorar aqui para ver o que tem. Mais madeira. Por isso que estava ruim de vir esse. Estava tudo junto. Eita, nós. Tem 11 de vida. Vai morrer. Tem que voltar para a base. Voltar para a base. Urgente. Exploração. Motorizada. Pesquisar. E alimento. Agricultura avançada. Vamos liberar o campo grande. Para a gente plantar o trigo. Show de bola. Uma área legal para plantar. Aqui é muito perto de onde vai ficar as casas, né? Ela tinha plástico aqui, ó. Aí, mais um adulto. Beleza. E aí, mano? Já colheu? Está colhendo. O grupo de sobreviventes no portão. Tem um especialista. Que é bom em combate também. Você acha que eu não vou pegar? Claro que vou, né, mano? Está chegando a catástrofe. Vai fazer as tendas médicas. Estou com 31 pessoas. Tem bastante gente disponível agora para trabalhar. E eu queria que limpasse aqui, ó. Vamos colocar para acelerar aqui na limpeza. Mover a área de trabalho. Deixa eu mover para cá para limpar essa parte aqui, ó. Primeiro. Não, aí não precisa mais. Eu tirei você daí já. É aqui, ó. Estou construindo já as tendas. Assim que chegar a... Esse eu não posso entrar com ele aqui de novo, não. Senão ele morre, viu? Se pegar aqui o dano aqui, ele morre. Então... Ele volta para casa. Não preciso mais mexer nele. E ela vai sair na porrada com esses malucos aqui. Ela é boa de briga. Você... Está com 80 de vida? Ó, já que eu vou ir até lá... Ah, ele está com ferro, né? Eu tinha esquecido que eu coloquei o ferro e não levei para casa. Ele está com ferro aqui, ó. Vou pegar essa madeira, já que eu estou indo para lá. E aí eu já exploro aqui na próxima. E você... Pega o... Ai, caramba. Pode morrer aí. Não, não morre não. Tem 21 de vida. Escassei de energia, ok. Quero que limpo aqui, ó. Para eu colocar esse polvo dentro de casa que tem dois... Sem abrigo. Podia já pesquisar a casa final já, né? Não sei se... Colônia. Essa aqui é a habitação confortável, mas era muita ciência para... Mas vai ter mais. Eu vou continuar explorando. Vai ter muito mais. Vamos passar essa... Essa... Epidemia aqui para a gente finalizar o episódio. Você... Pega o resto desses componentes aí. Sobrou quanto? Sobrou quatro. Beleza, não precisa mais. Você explora aqui. Ok. Você está voltando para casa. Não precisa mexer. E você está indo para lá. Não precisa mexer. É automático o movimento deles. Mano, eu mudei para cá. Não mudei o... O ponto de coleta. Eles estão pegando aqui ainda esses teimosos. Tá, vamos lá. Vamos colocar a gente para trabalhar nas... Aqui. Aqui para acelerar o processo de cura, né? E aqui. Aí, tira os três daqui. Tira três não. Tira dois, né? Deixa um. O que mais que eu posso tirar, por enquanto, o plástico? Plástico, por enquanto, posso tirar. E aí, ficou uma galera para carregar. Dois colonos infectados. Época do coelho. Vamos mandar esse povo para ir buscar comida. Boa, mais quatorze. Obrigado. Eu tenho que colocar depois um lugar para colocar o silvicutor, né? O silvicutor para mandar esse armadilheiro aqui para mais longe da base. Para poder limpar essa área aqui. E fazer plantações. Aqui está tranquilo. Aqui não tem como morrer, não. Vamos mudar essa área aqui de trabalho. Continuar pegando madeira. Você já pegou os componentes. Volta para a base ainda. Não, não precisa de componente não. Vamos explorar aqui. Ah, inseto. Inseto é comida. Já que eu vou vir para cá para explorar. Então, já pega o medicamento. Você está voltando. E você está indo lá enfrentar os caras. Beleza. Estou muito tranquilo. Muito tranquilo. Só vai voltar aqui quando voltar a eletricidade, né? Aí, voltou. Aí, até que enfim veio limpar essa área aqui. Porque aqui é a área que eu vou fazer as casas, né? Então, eu quero dar uma limpeza geral aqui. Produção de água. Já tem que começar a aumentar, né? Tem que ir atrás de mais poços. Bastante área para pôr. Água aqui. Então, estou tranquilo. Ferro. Estou com 14. Para acabar essa epidemia, a gente finaliza o episódio. Tem pontos aqui para utilizar. Já que você vai para lá. Ah, não conseguiu entrar. Droga. Hum, pesquisa aqui. Caramba, cadê os negócios de... Opa, bandidos. O que eles têm aqui guardado? Antibiótico. Chegou na base. Fica aí de boa, mano. Porrada. Vixe, zero. Tomou um... Tomou uma benção. Ok. Olha, estou na epidemia e os colonos nem ficam doentes, mano. De tão eficiente que está a minha cura. Aqui é campo que não dá para plantar. Poderia fazer aqui a parte das turbinas, né? Alguém se machucou. Dois colonos sem teto. Estou sabendo, mas eu só vou mexer aí quando... Quando eu tiver espaço para continuar a minha área residencial ali. Concreto. Era isso que vocês estavam aguardando, mano? Porcaria, hein? Já que ela está indo para lá, eu vou subir com essa outra para cá. E você... Pesquisa aqui. Que droga. 33 trajes, hein? Estou precisando disso aqui, hein? Estou precisando disso aqui. Não estou fabricando roupa. Pesquisa aqui. Antibiótico. Ele voltou para casa com metal, né? Então está de boa. Especialistas. 51. Está quase curado já. Só deixar ele na base que ele se cura. Aí, beleza. O objetivo é limpar aqui agora. Mano, essa epidemia aí não é de nada, velho. Isso aí é... Coloco dois em cada tenda. Olha o tratamento, como é que é. Olha isso. Tratamento é... Acho que eu nem precisava de tudo isso. Estou exagerando aqui, mas eu gosto de exagerar. Importante é humilhar a epidemia. Acabou a epidemia. Pronto. Agora eu venho aqui. Só demolir isso aqui. Eu tenho um monte de trabalhador livre agora. Deixo só uma tenda, né? Doze trabalhadores. Agora eu tenho mão de obra. Para dar com pau. Vamos pesquisar aqui ou andar primeiro? Consegui chegar até aqui. Então venho até aqui. E pesquisa. É sempre importante você fazer no seu último... Ela não pode ficar andando muito, porque ela está com pouca vida, né? Pesquisa aqui. Aê! Boa! É isso que eu quero. Já temos o que fazer já no próximo episódio. E você... Continua para cá. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Deu muito bom. Passamos tranquilo por mais uma... Epidemia, né? Deixa eu colocar o pessoal aqui para... Terminar logo essa... Com esse resíduo nuclear. E aí a gente continua a nossa área. Que está vendo que eu estou começando a montar a base daqui por aqui, né? Pela área residencial. E aí depois a gente vai trocando essa área aqui. E vai mudando tudo. Tudo isso aqui vai se transformar, tá? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.